Música Sob as asas de Deus descansado E daqui a noite confiando estou Sob as asas me acho abrigado Fui redimido de Cristo eu sou Descansarei, descansarei Sob as asas preciosas Descansarei e não perderei Sob as asas tão poderosas Sob as asas refúgio eu tenho Meu coração pode então descansar E se aflito a Cristo eu venho Perfeito doce vou nele encontrar Descansarei, descansarei Sob as asas preciosas Descansarei e não temerei Sob as asas tão poderosas Música Sob as asas promessa preciosa Cristo me livra e pode guardar Bem protegido Bem protegido das asas gloriosas Paz e alegria Paz e alegria eu posso achar Descansarei, descansarei Sob as asas preciosas Descansarei e não temerei Sob as asas tão poderosas Música Música Música